E aí galera, Alexandre Lerps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, um guia de Monster Hunter Rise Hoje especificamente vamos falar de builds, meus amigos, sim, demorei um pouquinho pra conseguir farmar adornos, armaduras e outras coisas Mas eu acho que a gente já tá num ponto que eu consigo começar a trazer algumas builds legais pra vocês, beleza? E aqui a gente já vai fazer uma build já mais pro final do Rank Elevado, depois que você já conheceu todos os monstros do jogo Já tem acesso a alguns adornos também e posteriormente vou mostrar já builds do Update 2.0 com os adornos mais novos ainda E com algumas partes de armadura com monstros que já chegaram também no Update 2.0, beleza? Eu espero que vocês gostem aí desse vídeo, não esqueça também de dar uma olhada nos meus outros canais aí na descrição Tem o link Tricon, o link de todos os canais, tem o link do nosso Discord e do meu canal na Twitch onde as lives acontecem É só seguir lá LepsTV, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo! Começando com os equipamentos da nossa build ali do início do Endgame, tá? Então você está bem perto do final do jogo, você já tem acesso ao Zenogrin, Anjanaha, Talos, o Scalda Eu mostrei pra vocês em outro vídeo como pegar logo no início do Rank Elevado Essa peça é extremamente importante A Hunter Greaves você pega também logo no início, bem tranquilo, tá? Eu vou recomendar pra vocês mudem pra inglês aí Eu vou deixar em inglês porque pessoas aí do mundo podem ter acesso a esse vídeo também Então eu vou deixar... Quando eu for fazer vídeo de builds, eu vou deixar em inglês pra ter acesso a mais pessoas, tá? Então esses são os equipamentos, a nossa prioridade, a arma do Nargacuga Outras opções que você pode utilizar também, a arma do Gozharag, a do Tigrex, né? Que vão ficar mais ou menos próximas aí do Nargacuga Só que elas têm ali a questão da afinidade negativa Mas elas têm uma base de ataque maior, ok? Tem a arma da Hatchian que eu gosto muito também Ela vai dar um dano de veneno Que você pode utilizar também nessa build inicial aí Nesse final de jogo, ok? Mostrando aqui os nossos status dessa build Você vai ter 46% de afinidade 223 de ataque Aqui as skills ativas que eu estou utilizando Você pode moldar aí de acordo com o seu gameplay Ataque Boost 7, né? Reforço de ataque nível 7 Exploração de fraqueza nível 3 Foco nível 3 Speed Sharping Pra você conseguir afiar a sua arma o mais rápido possível E aqui eu estou utilizando, né? Eu dei a sorte de achar um talismã que já tinha dois níveis De bainha rápida Então isso aqui não se preocupe, tá? O mais importante é que o seu talismã Tenha dois níveis de slots nível 2 Se você conseguir aí Um talismã com bainha rápida Ou, por exemplo, com Punish Drown, por exemplo Já vai ser muito bom Mas se não conseguir, tá de boa O mais importante de ter nesse início aí De indie game é É o ataque boost nível máximo Exploração de fraqueza nível máximo O foco, né? Pra você conseguir o charge mais rápido no nível 3 E o Speed Sharpening, beleza? Então isso aqui é a nossa build base do endgame Em adornos, basicamente o que você vai precisar é Aqui a gente colocou um adorno Expert Joel Que é o olho crítico, basicamente Depois eu coloquei essas Grinders Joel É pra você conseguir afiar a arma mais rapidamente Então são 3 pra dar 3 níveis Um nível de ataque Pra completar ali 7 de ataque E um nível de Charger Joel Que é pra você conseguir o nível 3 do Focus, tá? Porque a armadura aqui do Anjaná já dá 2 níveis de foco E aqui tem mais 2 joias de ataque No nosso talismã Como eu falei com vocês O mais importante é que você tenha um talismã Com 2 níveis aí Na verdade com 2 slots de nível 2 Pra chegar nessa build Com todas as skills que a gente colocou Ok? Então essa é a build inicial Agora vamos para a próxima Com a chegada do Update 2.0 A gente já tem acesso a novos equipamentos Inclusive chegou aí o Teostra Então aqui a gente já pode mudar um pouquinho a nossa build Pra colocar reforço crítico Tem novos adornos que chegaram também Dá pra aumentar bastante o nosso dano Então aqui vai a mudança da nossa build Já é uma build de Update 2.0 Ok? Vocês vão ver que a gente já consegue algumas skills Bem interessantes Eu ainda continuo usando preferencialmente A arma do Nargacuga Fiquem à vontade se vocês quiserem Colocar outras armas aí pra testar também Ok? Basicamente aqui Mudamos então Kaiser Crown Anjaná Ainda por conta do Focus Ratalos Anjaná Koius Que é a perna aqui do Anjaná também E as botas de Hunter Eu estou utilizando ainda Como base Um amuleto que tenha Dois slots de nível 2 Agora a nossa afinidade aqui Está em 56% Na build passada Como a afinidade estava um pouquinho abaixo de 100 Você colocava um aumento no ferreiro Pra ficar ali com 46 Se eu não me engano Nesse build aqui você pode ir lá no ferreiro E colocar pra ataque Que ela vai ficar com 50% de afinidade base Ok? Você ganha um pouquinho mais de ataque Eu vou deixar aqui do jeito que está Mas é bom que vocês façam isso aí Tá? Vai ficar com 50% de afinidade base Com exploração de fraqueza A gente já vai conseguir Chegar ali No 100% de afinidade Aqui as nossas skills ativas Vocês veem que já deu pra Dar um boost legal Por quê? Porque agora temos Critical Boost Level 3 Né? Diferentemente da outra build Então isso já vai aumentar Demais o nosso dano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Na outra tela Tá aqui ó Ataque Boost Level 6 Basicamente vai dar 8% a mais de ataque E um bônus de 9 Critical Eye nível 3 Com 30% de afinidade Na verdade 15% de afinidade Mas a afinidade base da arma Mais o aumento do ferreiro A gente já chega ali nos 56% Mais exploração de fraqueza 100% Critical Boost Que vai aumentar 40% O nosso dano Quando a gente acertar Um dano crítico Que é aquele dano amarelo Weakness Exploit É a exploração de fraqueza Vai nos dar 50% de afinidade Também quando acertarmos As partes fracas do monstro Focus 3 Pra ganhar 20% Na hora de dar os nossos charges Isso é essencial em armas de charge Como a Great Sword Speed Sharpening Pra gente conseguir Afiar nossa arma o mais rápido possível E aqui o Quick Sheet Veio né Já do meu amuleto Da meu talismã Espero que vocês tenham Essa sorte Que eu tive aí também Ok Aqui nos addons Tem uma joia de charge Né No caso pra focos Steadfast Steadfast é aquela Pra você conseguir Se recuperar do stun Mais rapidamente Isso aqui é meio que Qualidade de vida mesmo O que sobrar de slot 1 Você pode colocar Que te interessar Ok Essa Brace Ela é mais Pra flinch free Né Pra você Quando você toma Aquele dano Está principalmente No multiplayer Batendo no monstro Aí você começa a tomar O dano De seus amigos É a sem recuo O nível 1 já te protege Contra esse dano De seus amigos E você consegue Continuar batendo Nos monstros Tá Vai precisar De uma joia crítica Para o reforço crítico E Mais uma aqui Aqui a gente colocou Uma joia de exploração De fraqueza E mais duas No nosso talismã Ok Pra fechar os 3 níveis Então Estão aí as joias Que foram utilizadas Nessa build Esse aqui É o talismã Que eu peguei Que eu dei um pouquinho De sorte Que ele já vem Com dois níveis De bainha rápida Mais dois slots Nível 2 É o que eu mais Tenho utilizado Outro que você Pode utilizar Por exemplo Né Se você der sorte Aí Pode vir dois níveis De exploração De fraqueza Mais dois slots Nível 2 Pode pegar dois níveis De ataque Mais dois slots Nível 2 Tudo isso vai permitir Que você coloque Mais skills Na sua build Outro que eu peguei É esse de Punish Draw Nível 2 Mais flinch free Né Que é o sem recuo Nível 2 E um slot Nível 3 O ideal seria Que ele tivesse Dois slots Nível 2 Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Vocês pegarem Já dá pra fazer Algumas melhorias Né Na nossa build Também Utilizando aquele Talismã De bainha rápida Nível 2 Já dá pra gente Fazer uma build Por exemplo Dessa forma Colocando bainha rápida Nível 3 Ok Então é uma skill Que já vai permitir A você sacar A great sword De forma mais rápida É uma arma pesada Então Esse ganho É muito benéfico Pra arma Então já dá Uma melhoria Bem legal Se você conseguir Né Repare que a gente Abaixou um pouquinho A skill de ataque Tava no nível 6 A gente abaixou Para o nível 4 Outra mudança Que dá pra ser feita Também Se você conseguir Um Punish Drown Aí no caso Que tenha Né Especificamente Dois níveis E mais dois slots Nível 2 Aqui eu só consegui Um slot Nível 3 Mas apenas Como exemplo Então dá pra você Melhorar Se você conseguir Um amuleto melhor Um talismã melhor Do que eu tenho Aqui no momento Ok E outra ligeira Modificação Que dá pra gente Fazer na nossa build É uma build De tampões Nível 2 Tampões Nível 2 Já está muito Forte aqui No Monster Hunter Rise Já vai conseguir Tancar o rugido De vários monstros Ok Monstros De rugido médio Basicamente Então a gente Não mexeu em muita coisa Ainda manteve O ataque nível 4 Né Critical Boost Nível 3 Weakness Exploit Nível 3 Focus No máximo Também E aqui E aqui Ainda tem Dois níveis Da bainha rápida Por conta Do meu Talismã Que eu consegui Ok Mas é uma build Legal também Que já pode ajudar Em alguns monstros Pra você Não parar O seu Charge No meio do rugido De um monstro Tá aí na tela Também Pra vocês poderem Conferir Que ele anula O rugido Mais fraco De monstros Ok E aí já No nível 4 Ele consegue Também Anular Os rugidos Fortes E aí tem Os rugidos Poderosos Esses aí No caso No nível 5 Apenas Reduz o efeito Beleza Mas Por enquanto Dá pra gente Encaixar Earplugs Nível 2 Tampões Nível 2 E assim Meus amigos A gente finaliza O nosso vídeo De build Eu espero De verdade Que vocês tenham gostado E tenha ajudado Vocês Não esquece De avaliar Tá bom Deixar um like Um comentário Também É muito importante No youtube Ajuda no engajamento Se puderem Compartilhar Esse vídeo Você vai estar Ajudando demais O meu trabalho Também E se você quiser Apoiar Você pode se tornar Membro no youtube Um sub Na twitch Você vai estar Me ajudando Muito Na continuidade Desse conteúdo Beleza Então é isso Eu vou ficando Por aqui Amigos Muito obrigado Se você assistiu Até aqui Um forte abraço E fiquem ligados Não deixem De assinar o sininho Para não perder Os próximos vídeos Que eu vou fazer Das outras armas Também Forte abraço Então Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau